Aplausos Aqueles nomes difíceis. Mono Express Gira de automóveis Mulheres cabeleireis, arrumou o cabelo para baixo Cabelo nesse amor de você também, o seu para dizer, as mulheres cabelos Almoção, o seu para, cabelo João? 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 Se eu não me torna? Se eu não vou te dar ainda o que eu quero fazer? Não, não. É só a parte da sua espada. Teve de uma pêta. O que é isso? Então eu me dou um pêta, te... aqui, vai sinto o que vai se regular? Eu te dou um pêta. Eu tô muito bom. Arela, onde eu vou? Não aguento mais, né? Não aguento mais, né? Esse restaurante aqui deve ser... Sangria louca! Olha aí, gente! Todas as emissoras de rádio que apoiaram esse evento... Sanda de ver que eu fui bem seguro de rádio. Tinha umas 20 rádios aí pra mim abrir pra aprender ali. Muito obrigado a vocês, muito obrigado! Podia ter colocado o nome das emissoras de rádio aqui, da televisão que tá ali. Tem um monte de beijo pra você, entendeu? A TV Record! Entraram no Brasil, entraram aqui agora. Beleza, a TV Record! Cadê a aplausa pra você pra nossa TV Record? Revista Estílio, Jô Brasil, bebê Promoções, Lisa Trevento, César Borba, é o nosso contratante. Mas... Se não fosse você, nunca disse que teria acontecido... Pra você acessar, né, gente? Um grande beijo pra todo mundo. Um grande abraço, um beijo pra esses nossos colaboradores aqui. Muito obrigado. E hoje eu vou vazando pra quem tem que ir embora. Eu moro longe, e tenho que ir pra casa. Eu não me lembro de mim, 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 eu tô podendo ver bem pra mim mesmo. Eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim. Eu não me lembro de mim, 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 Chega de torceira Pega de tristeza Pega uma cerveja Pega minha mesa Hoje é sexta-feira Pega uma cerveja Pega de tristeza Pega uma cerveja Pega minha mesa Chega de tristeza Pega minha cerveja 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 Hoje é sexta-feira, cheia de canceira Nada de tristeza, pega uma cerveja Hoje é sexta-feira, pega uma cerveja Acho que espero que ainda não houver Montença-me como perem Chega já no tempo, chega na terra Bom dia no sério, salvo por o céu Quando foi na sua ghauta, fica na sua exhale Seja, seja, seja Amém. 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 Amém.